Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo em grupo do livro Nosso Lar. Hoje teremos o capítulo 37. A Preleção da Ministra No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da Ministra Veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. — Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou, desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de volto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclareceu-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência na primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é preciso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundos de sua obra. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegou da hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente, flores variadas, brilhando à luz dos belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de mil pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós e a eminência florida onde se via a poltrona da estrutura. Há uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles, indaguei. Não por enquanto. Posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador prosseguiu, a enfermeira explicando. Determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabaram de falar e eis que a ministra Veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora de idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes da Assembleia, em geral, com relação ao tema da noite, começou a dizer. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontravam-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreenderam com a nossa esfera cheia de formas analongas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Essa realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não ouvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, compatíveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino. Mais milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos as nossas vidas. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Numa existência secular, na carne terrestre, representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos nos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas, com frequência, agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com as palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da Vida não estacionou o verbo e continuou o trabalho criativo em ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá a mesma lei. Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho, protetor ou na chuva benéfica. Conservemos-la com os detritos da terra e falaremos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou a se fazerem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental, sem necessidade de formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie, dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, presidindo da forma verbalista especial. Mas, nesse caso, será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidade entre si. Afinamos-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer sonalidade nos gestos para evidenciar o termo da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei a Narcisa surpreendido. O que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa exclamou sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preeleções evangélicas começam com Jesus, mas ninguém pode saber como e quando terminarão. Muito bom. Aprendemos bastante sobre o pensamento. Vamos ver as observações. Lembramos sempre que Veneranda é a rainha Isabel de Portugal, a santa, a mesma Maria Celeste, do livro Corolário de Amor, psicografada por Maria Antônia Grosso. Portanto, recomendo a leitura. Há ali muito conhecimento, muito amor, muito carinho a todos nós. Vale a pena conhecer a obra. Pensamento é linguagem universal. Entendemos, então, que os espíritos de mais elevada condição entendem as linguagens de vários povos, não por palavras, mas por pensamentos, que estes, sim, são iguais em toda parte. As pessoas usam as palavras para descrever o que sentem ou desejam, mas, antes disso, criam na mente. Ela explica mais adiante, como exemplo, que alguém que tenha vivido na França pode se comunicar em pensamento com alguém no Brasil e que será compreendido no idioma do receptor. Mas eu incluo ainda que isso é para aqueles que já atingiram um nível de equilíbrio elevado. Não é ainda para nós simples seres aprendizes. Seguindo, o que pensamos é o mais importante para o nosso equilíbrio. Nem tudo falamos, expressamos, por conta da educação ou conveniência. Mas, por pensamentos, nos atrevemos a muito mais do que faríamos na realidade. Porém, para a espiritualidade, nossos pensamentos valem como sinais de nossa evolução. Importante notar também que o que pensamos hoje acabam sendo nossos atos ou conquistas amanhã, pois atraímos o que pensamos. Se pensamos positivamente, criaremos as vibrações positivas, atrairemos pessoas positivas, fatos positivos e a vida progride. Mas o oposto também é verdadeiro. Maus pensamentos atraem mais situações e nossas vidas passam a ser mais difíceis. As companhias que atraímos também nos afetarão negativamente. E, apesar de sabermos disso, continuamos pensando negativamente, emitindo ondas de temor, violência, ciúme e dezenas de outros sentimentos menos dignos. O que esperar, então, para os dias que viveremos? Vamos aprender, meus amigos. Vamos ser mais rigorosos, vamos nos disciplinar mais e, aos poucos, vamos treinando e melhorando o nosso equilíbrio e pensando coisas cada vez melhores. E isso é proveito para todos nós, os que pensamos e os que recebemos os pensamentos. Até a próxima oportunidade. Muitos abraços! Muitos abraços! Vamos lá.